Isso, é tudo culpa do Rafael Ches, essa grobe. E aí a galera começou a se interessar aí pelo G4 no lance 1. Eu já cansei de explicar pro pessoal nas perguntas também. Pessoal, Evandro, o que você acha da grobe? Evandro, eu devo jogar grobe? Eu descobri até que, que assim, o pessoal vai inventando nomes pras aberturas e tal. E aí, igual tem a grobe com G4 aí, que é famosa, né? Por causa do Rafael Ches, que tem a série. Mas o pessoal começou a inventar umas outras. Um dia me perguntaram, Evandro, H4 no lance 1 e tinha um nome? Ou era H4 e tinha um nome? O cara ainda me perguntou com um nome, o que que é isso? Não, é H4 no lance 1. Isso, é tudo culpa do Rafael Ches, essa grobe. E aí a galera começou a se interessar aí pelo G4 no lance 1. Bom, mas a melhor abertura de brancas não é o G4 no lance 1, como vocês já sabem. O G4 não é o lance mais forte na abertura. Inclusive, o G4 é o lance muito suspeito. Qualquer hora eu vou explicar pra vocês como que refuta o G4. Mas acontece o seguinte, pessoal. Qual que é a melhor abertura pra jogar de brancas? Essa pergunta, assim, a resposta pra essa pergunta, ela acaba sendo muito pessoal. Pois cada jogador vai ter ali a sua melhor abertura pra jogar de brancas. Pois a escolha da abertura, a escolha do primeiro lance, ela tem muito a ver com o tipo de posição que você vai querer jogar. Então, eu, por exemplo, eu sempre falo pra vocês que eu jogo mais o lance 1 e 4. Eu sou um jogador de peão rei, assim. Eu sou muito fã do Fischer, que jogava só e 4. E eu jogo só e 4 também. Uma ou outra vez eu jogo outro lance na abertura. Não que o e 4 seja o mais forte, tá, pessoal? Mas é que, no meu caso, encaixa muito bem o peão rei. Porque as posições que levam o peão rei, eu me sinto muito à vontade. Eu tenho uma experiência muito grande nas posições de peão rei. Como eu disse, eu jogo, assim, há muitos anos essa posição. Leva pra posições um pouco mais abertas. As posições da siciliana, eu gosto bastante de jogar. As posições contra e 5 também, da Rui Lopes e da italiana, eu também gosto muito de enfrentar. Então, no meu caso, o e 4, ele funciona muito bem. No meu caso, o e 4 é o lance mais forte. Mas, como eu disse, essa é uma decisão muito pessoal, né? Porque pra jogadores que não gostam de muito contato entre as peças, por exemplo, nos primeiros lances, querem, no geral, um jogo mais posicional, o peão-dama, ele vai encaixar muito bem. Então, depende muito do estilo de jogo do jogador, do tipo de posição que ele quer levar pra escolher esse lance, o lance mais forte de brancas no lance 1. Mas, no geral, o e 4 e o d4 são os lances mais jogados, né? Você, no geral, vai ficar entre esses dois lances. Então, assim, no peão-dama também tem... Também é um lance perfeitamente jogável. É inglesa também. Esses três lances, e 4, d4, c4, incluindo também o cavalo f3. Esses quatro lances, eu diria que são os melhores lances pra começar na abertura, né? O e 4, d4, c4 e cavalo f3. E vai depender muito a escolha do jogador. Então, assim, esses lances são os lances mais fortes pra jogar na abertura. Outros lances já podem levar... São jogáveis, mas podem levar pra posições um pouco difíceis de jogar. Por exemplo, f4, b3, g3 é jogável também, mas leva pra posições mais difíceis. Então, assim, tentem jogar aberturas mais clássicas. Então, ficar entre essas quatro aqui. E4, d4, c4 e cavalo f3. E essa escolha da melhor abertura pra você vai ser de acordo com o tipo de posição que você quer jogar. Por exemplo, se eu pergunto aqui pra vocês. Vocês sabem me responder? Vocês sabem me responder, assim, se eu perguntar se você gosta de posições mais agressivas, posições mais táticas, ou se você gosta de posições mais posicionais, posições com menos contato entre as peças. Você sabe me responder essa pergunta? Se você gosta de aberturas com mais teorias, se você gosta de aberturas com menos teoria. Essas são algumas perguntas importantes de você responder, pra que você consiga encontrar a melhor abertura de brancas pra você. Não só de brancas, de pretas também. Mas nessa de hoje, eu quero falar mais de brancas. Inclusive, eu vou ensinar algumas aberturas pra vocês. Mas eu quero primeiro que vocês tentem responder essas perguntas, pra que fique mais claro como que você vai escolher as suas aberturas de brancas, né? Assim, com a experiência, você jogando, testando as posições, estudando, você vai conseguindo reconhecer posições que você se sente mais à vontade. Então, assim, me perguntaram qual é a diferença do E4 pro D4, né? No geral, o E4 vai levar pra posições mais abertas. São posições onde as peças já entram em contato umas com as outras mais rápido. Por exemplo, numa abertura italiana, essa Gil Copiano, que é uma abertura que é jogada desde o período romântico do xadrez, é uma abertura onde tem muito contato entre as peças. Percebe que já tá atacando as peças das pretas, já começa a ter várias trocas de peças. Então, é uma abertura mais aberta, tá? E aí, se você gosta de posições mais abertas, se você gosta de posições mais táticas, de ficar tentando dar golpes táticos, por exemplo, então você vai se sentir mais confortável nesse tipo de posição, nas posições do Peon Rei, por exemplo. Agora, se você é um jogador que não gosta de tanto contato entre as peças, então o Peon Dama... Não que o Peon Dama não vai levar pra posições abertas, vai levar também. Mas acontece que o Peon Dama tem a tendência em levar pra posições com menos contato entre as peças, tá? É igual, por exemplo, D4, D5, cavalo F3, cavalo F6. O pessoal joga muito sistema London com bispo F4, é uma abertura que tem pouco contato entre as peças. Mesmo as posições principais, com o gambito da Dama... O gambito da Dama recusado, ou então as posições da Slava, não tem assim tanto contato entre as peças, igual tem numa abertura italiana, por exemplo. Digamos, uma abertura como essa, né? Que é um gambito da Dama recusado, a posição é muito mais fechada, né? Olha só, o centro ele tá fechado, não tem trocas de peça tão rápido. Então é outro tipo de posição, tá? Então essa seria a grande diferença, assim. Se você se considera um jogador mais posicional, se você não gosta, assim, de tanta tática, tanta confusão, no geral você vai ficar, vai se sentir mais confortável nesse tipo de posição. É claro que, assim, você tem que tentar melhorar suas habilidades, tanto em posições abertas, quanto em posições fechadas, né? Então você vai tentar melhorar a sua visão tática, vai melhorar a sua compreensão de jogo posicional, de estratégia. Mas vai acontecer de você se sentir mais à vontade num determinado tipo de posição. Isso é natural. Igual eu disse, eu me sinto mais à vontade jogando peão rei. Se pegar outro grande mestre, de repente ele fala que se sente mais à vontade jogando peão dama. Então essa é uma primeira decisão, assim, pra você tomar, pra que você consiga escolher a melhor abertura de brancas pra você. Então, assim, não existe uma resposta, eu falo assim, ó, o lance mais forte pra jogar de brancas no lance 1 é o lance E4. Não, não é assim. No meu caso, funciona muito bem o E4. Mas cada um vai ter a sua melhor abertura. Não estágio menos, só vamos falar umание e eu é atireus nos comentários. Mas segunda, eu togo...